Mãe, Virgem Santa, fosses ao encontro da angústia daquela mulher Que uma celebração tão solene como esta, certamente, que nem na Basílica de São Pedro em Roma poderia acontecer. Uma coisa extraordinária, muito linda, muito piedosa, muito sincera, muito aberta de coração. Parabéns para o povo tão querido de agronômica. Parabéns para o Padre Vigário, o nosso parco. Parabéns para todos aqueles que participaram desta organização maravilhosa da festa dos 25 anos desta paróquia fundada por o primeiro Vigário, que está aqui, Padre Miguel Roseto. Muito bem, bravos. Jesus deve estar muito feliz à Virgem Maria, que foi agora colada com uma flor de rosas pelo povo, pelas crianças. Mas foi o povo, o povo que dedicou com todo o coração a sua piedade, a sua força, a sua devoção para com ela. Esta estrela da manhã, pela matutina, nunca deve deixar de aparecer em nosso pensamento, no nosso inteleto, na nossa alma. É a luz. Cristo é luz. Mas a Virgem Maria foi aquela que acendeu essa luz no meio de nós. Então, Cristo e a Virgem Maria, Nossa Senhora do Carabás, proteja a este povo de agronômica, dessa sede e de todas as comunidades daqui que estão representadas. A Jesus, sacramentado, parabéns a Ele, por ser inspirado uma celebração tão maravilhosa, que vai fazer história aqui em agronômica. Muito obrigado pela presença de tanta gente, pela manifestação de tanta fé. Fé pura, fé firme, convicta, cheia de entusiasmo. É isso que Cristo Jesus quer. Testemunhas, testemunhas sinceras da fé, da esperança e da caridade. A todas as famílias, às crianças, aos jovens, aos sacerdotes, ao nosso paruto, para o servido, aos outros ex-vigários, ex-parutos daqui. Um grande abraço, uma grande bênção de Deus e de Nossa Senhora a todos. Mãe, virgem santa, fosses ao encontro da angústia daquela mulher Que padecia os maus tratos, violências, insultos do marido cruel Mãe de Caravaggio, socorres a quem precisar Lemos em Joaneta, tua filha, o recado que queres nos dar Somos teus filhos também Vem socorrer nossa dor Em todos os passos que damos Queremos seguir teu Senhor Caravaggio